Eu vim aqui para dar um recado, evitem aglomerações, não saiam de casa, é preciso que a gente seja forte, fique ligado no outro, se ajude, só com muita solidariedade, só com muito esforço, com calma e com tranquilidade, a gente vai passar por mais essa, sacou? É importante ficar ligado nesse aviso, vamos fazer como no filme, vamos imitar a arte, Bagural se organizou e se livrou de uma tremenda presepada e a gente vai fazer o mesmo aqui, tá certo? Quem falou foi o DJ Usso, a pancada do Araribe. Por favor, fique em casa. Fique em casa. Por favor, fique em casa. Fique em casa. Por favor, fique em casa. Por favor. Se puder, fique em casa. Please. Stay home. Por favor. Fique em casa. Fique em casa. Por favor, gente. Fique em casa. Por favor. Se puder, fique em casa. Fique em casa. Por favor. Terra. Fique em casa. Por favor, fique em casa. Fique em casa. Para quem pode ficar em casa, vacile não, fique mesmo. Fique em casa, menino.